Tá chegando a hora de te encontrar Eu não sei como vou falar pra você Hoje eu vou embora e eu vou voltar Pra quem meu coração não quis Esquecer não Tá chegando a hora de te encontrar Eu não sei como vou falar pra você Hoje eu vou embora e eu vou voltar Pra quem meu coração não quis Esquecer não Juro eu tentei te amar Juro tentei me entregar Mas toda vez que eu olho pra você Isso não merece Isso me enlouquece Não vai ter jeito eu vou ter que te abandonar Não seria justo ficar do seu lado Ser tão bem tratado e viver por mim Eu não sei o que eu sou sincero O que eu não quero é te atrasar e te fazer sofrer Eu não sei o que eu vou falar pra você Assumo meu erro Assumo meu erro O culpado fui eu Mas infelizmente não manda em meu coração Ele não te escolheu Ser tão bem tratado e viver por mim Eu não sei o que eu não quero é te atrasar e te fazer sofrer Eu não sei o que eu sou sincero Assumo meu erro O culpado fui eu Mas infelizmente não manda em meu coração Ele não te escolher Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Nem que podia mudar Se é errando o que se aprende eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Graças a Deus teve fim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem vem a mim Joga a mão pra cima, joga pra cima, vem, vem Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Nem vem me procurar desiluz Você me trinceceu sem saber Eu tive que mudar foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso Eu não Nem pense que eu fiquei na pior Você me trinceceu sem saber Eu tive que mudar foi preciso Teu segredo roubou Teu segredo roubou O meu sorriso A gente fez amor Mas só por solidão Teu corpo desejou Eu fui a opção Nós dois de novo A gente combinou Que era só tesão Melhor o arretro Do que ficar na mão Você me quer Canta Vem, vem, vem Quer meu corpo Eu te presto Tem que ser na minha condição Você cobra Eu não Eu não quero outra decepção Se não concorda Eu tô fora Agora é fácil dizer que me ama Se ainda tá mal resolvida Querendo voltar Procura outra pessoa Pra te saciar Vai ser do meu jeito Você já não manda Aceita ou desencana Vou pro ar Depois descartou De mim que me virá Agora é fácil dizer que me ama Que me ama Que me ama Me ama Querendo voltar Procura outra pessoa Pra te saciar Vai ser do meu jeito Você já não manda Aceita ou desencana Vão pro alto Lalalaiá Lalalaiá Joga a mão pra cima Hey Lalalaiá 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 Não sei porquê quis esconder Agora quer voltar pra mim Quanto eu fiz pra te entender Mas soivão chegou Vim, eu vou procurar Em outro lugar, alguém que saiba me amar Você brincou e esnobou Alguém que somente te amou Já sabe o que fazer, melhor me esquecer Eu não vou mais te procurar Você pode implorar, vai até chorar Que eu não vou mais Aqui ó, vem Eu olhei pra perceber que eu e você Não tem nada a ver Não tem nada a ver Percebi que agora que você foi embora Eu não vou mais te esconder E necessito gentilmente encontrar um novo amor Então por favor, deixa eu viver Desencana Deixa eu viver em paz Mete o pé Que você ficou pra trás Deixa eu viver em paz Mete o pé da minha vida Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Vem, 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 vem Balança, balança Desencana, mulher Esse é o clima, viu? Bom demais Bom demais Depois, eu não vou mais E você não vou mais Eu não vou mais